Então, são 12 receitas de aromaterapia que foram as mais curtidas que eu coloquei, que a Baisania colocou no Instagram, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho de óleo essencial, um pouquinho de óleo vegetal dentro do nosso cotidiano, tá? E trazendo essas receitas que elas fazem toda a diferença pra gente, tá bom? Então, ó, a primeira que a gente vai falar é o esfoliante. Então, normalmente, a gente não tem muito costume de fazer uma esfoliação, nem de usar uma bucha. E a gente precisa, porque nós renovamos as nossas células a cada 28 dias. Mas nesse período, o nosso extrato córneo, ele começa a ficar um pouco ressecado, a pele mais endurecida. Agora, na inverno, a gente viu bastante, né? Se não tá bem hidratada, começa a ficar mais branquinho. Então, que tal a gente começar a rever um pouquinho, né, desses conceitos? E lembrar que uma pele saudável, uma pele bem esfoliada, ela tem a possibilidade de permear melhor ativos que a gente use, os óleos vegetais e os óleos essenciais, né? Então, o que eu recomendo é que, pelo menos uma vez por semana, se faça uma esfoliação. Tire o seu sábado ou seu domingo, faça um home spa, faça assim, acenda velas, pegue uma taça de um vinho tinto, faça um ritual todo que pode começar com esfoliação, depois hidratação, depois uma máscara de agila, que são tópicos que a gente vai ver aqui, tá? Então, se dêem essa possibilidade de fazer em rituais, em rituais baisâmia, que a gente propõe pra vocês. Então, a receita de agora é uma esfoliação com óleos que ajudarão, tanto na desintoxicação, na circulação e também a retirada de extrato córneo, tá? Pra melhorar essa permeabilidade e deixar a pele mais suave. Então, a gente usará dois óleos essenciais. Laranja, que é um óleo cítrico, ele é extraído da casca da laranja, ele contém uma quantidade de terpenos, como seus ativos majoritários, que eles beneficiam tanto a permeabilidade de outros ativos, mas também repõem a vitamina C, trazem uma suavidade pra pele, trazem um benefício pela vitamina C e por esse ativo que é o limoneno, tá? E o óleo da canela, como ele tem aldeído cinâmico, tá? O que que acontece? Ele ajuda a aumentar a circulação. Então, além da gente estar fazendo uma esfoliação, nós também já estamos preparando o nosso corpo pra uma desintoxicação, pra aumento de circulação, consequentemente, uma pele mais bonita e menos celulite, menos gordura localizada. Então, o que eu sugiro pra vocês? Aqui eu coloquei o sal do Himalaia, tá? Por que o sal do Himalaia? Porque ele não tem uma quantidade de sódio, como a gente tem no sal comum e que isso pode prejudicar algumas pessoas e também a parte do iodo, tá? Com pessoas de problema de tireoide. E você pode escolher também, você pode pegar grânulos de café um pouco maiores, que ele tenha sido torrado de uma granulometria maior, pode pegar aveia, pode pegar fubá, Isso depende do grau de esfoliação que você quiser pra fazer em casa, tá? Então, aqui eu estou sugerindo duas colheres de sopa desse esfoliante, desse agente físico que você escolher, duas colheres do óleo de sopa de girassol. Por que esse óleo de girassol? Bom, o óleo de girassol, ele contém uma quantidade muito grande de vitamina E, tá? Assim como semente de uva. Mas por que o semente, não semente de uva e o de girassol? Porque ele, ao mesmo tempo que ele vai suavizando e levando essas partículas físicas pra fazer a esfoliação, ele já vai tratando, tanto que é um óleo que a gente chama de AGE e nos hospitais é muito usado pra pessoas acamadas. Então, se ele tem um benefício pra feridas escaras, pra esfoliação ele vai estar servindo como um condutor, porém, a gente estará usando pra beneficiar a parte da pele na sua suavidade, tá? E aí, o que a gente vai fazer? São quatro gotas do óleo essencial de canela e oito gotas do óleo essencial de laranja. Pra quem tem a pele mais suave ou sabe que tem uma certa reatividade, o que que eu sugiro? Que faça um pequeno teste numa área onde você não tem, não recebe tanto sol, pode ser logo abaixo do antebraço, pode ser abaixo da axila, pra ver se você reage, tem essa reatividade a alguns dos compostos do óleo de canela, tá? Caso você tenha, aí você pode mudar pra óleos que sejam menos abrasivo ou dermocáusticos, tá? O que que a gente vai fazer? Misturar tudo numa vasilha, então eu coloco o sal ou a matéria-prima que eu vou usar, coloco os óleos essenciais pra eles já ficarem mais presos nesse material, no sal do Himalaia, por exemplo, ou a gente também tem um esfoliante seco e agrega o óleo de girassol. Então nós misturamos bem esse óleo, essa mistura toda, até ela tentar ter uma certa homogeneidade, porque o sal e o óleo, eles não vão se misturar muito, mas que seja uma forma que dê pra você passar no corpo. Então o que seria interessante? Eu acabo fazendo sempre, no meu final de semana, eu entro no box, levo essa vasilha, de preferência uma vasilha de plástico, tá? Pra não ter nenhum problema de quebra, e você vai fazendo essa esfoliação, começando sempre pelas extremidades e trazendo sempre pro centro do corpo. Em movimentos leves, porque a gente já tá com um esfoliante, mais a ação química do óleo essencial, mais a ação física do esfoliante escolhido, e você vai subindo em movimentos circulares leves, pode começar pela parte externa da coxa, sobe até a área do quadril, vai pela parte interna também, repete na outra perna, depois abdômen, sempre lembrando que tem que levar pro lado das linfas, então pra virilha, depois os braços, na parte que toma mais sol, na parte anterior e na parte posterior, e depois os seios mais leves, não se esqueça de fazer uma esfoliação nas costas, se puder pedir ajuda de alguém seria bem-vindo, tá? Então, com esse óleo essencial de laranja, a gente tem que lembrar uma coisa, não se expor ao sol logo depois, tá chegando o verão, então você quer fazer essa esfoliação, Então, a gente tem que lembrar que os óleos cítricos é como se eu estivesse espremendo um limão ou pra uma caipirinha, uma limonada, ele permeia e não adianta lavar, então não se expor ao sol, se for pra passar, ficar algum tempo no sol, por favor, troque o óleo cítrico e pode ser usado com outro óleo. Agora, nessa receita, o que a gente colocou então? O óleo de laranja, o óleo de canela, o óleo de girassol e o esfoliante que eu tô indicando aqui seria o sal do Himalaia, que eu acho muito bom. Alguém curtiu a dica, tem alguma dúvida, tem algum tópico que eu possa ajudar? E pra baixar esse e-book, lembre-se sempre que é entrar no Google e e-book 12 dicas by Summer. Alguma dúvida? Muito obrigada, Camila, muito obrigada pelo seu carinho, viu? Então, se não tem mais dúvidas, eu vou passar pra segunda receita. Tá todo mundo vendo, tá todo mundo olhando, tá todo mundo escutando? Bom, o que a gente vai falar, né? Acne, espinha ou os comedões, então elas são, no mínimo, assim, muito chatinhas, né? E podem mexer com a autoestima da gente, principalmente de adolescentes. Então, nós podemos trazer, muitas vezes, algum tipo de procedimento que vai melhorar, tirando esse mal-estar, melhorando um pouco a autoestima, secando e, muitas vezes, minimizando essas dores, né? A gente tem várias causas que podem afetar. Então, na adolescência, quando tá entrando na puberdade, né? As meninas da menaca, o que que acontece? Os meninos também, o que que acontece? Tem uma explosão de hormônios, né? E essa explosão de hormônios, elas deixam a pele mais oleosa e o favorecimento do tamponamento e, por esse sebo que tá sendo produzido pelo hormônio, tamponar e gerar um pouco mais de acne, né? Então, o que que a gente vai fazer? Existem óleos que são muito, muito, muito interessantes de serem trabalhados. O que que a gente vai falar? Da melaleuca, gente? T3, melaleuca alternifolia, seja como você conheça esse óleo. Então, lembrando, melaleuca alternifolia, ele é um nome em latim. Então, existem vários tipos de melaleuca. A gente aqui tá trabalhando com a melaleuca na espécie alternifolia. Ou conhecido como titri, ou em português, árvore de chá. Eu gosto muito e monto uma série de protocolos pros spas, principalmente numa limpeza de pele mais profunda, ou fazer um tratamento de acne, trabalhar com uma argila, que é uma argila que eu trago de uma região da Amazônia, que é uma empresa que faz esse trabalho. Ela tem uma granulometria um pouco maior do que as argilas comuns e ela tem um processo de troca metabólica e troca iônica melhor do que se conhece da argila verde. E o que acontece? Ela ajuda a secar, mas ela também ajuda a clarear as manchas que podem ter ficado, principalmente dos adolescentes, quando eles querem retirar, espremen e acabam se machucando. Então, o que a gente vai fazer? Preparar essa máscara com uma vasilha, colocando argila da Amazônia, a cor dela é cinza, ela tem mais betonita e outras substâncias. Nós vamos usar, para duas colheres de sopa da argila, duas colheres de vinagre de maçã. Normalmente, eu indico que seja um vinagre orgânico, tá? Os importados são muito caros, mas a gente tem boas marcas nacionais, mas de preferência orgânico. Por que trabalhar com vinagre? Porque ele vai trabalhar o pH, ele vai deixar a pele um pouco mais alcalina e também fazendo uma abstringência, né? E a gente vai utilizar o óleo de tea tree ou melaleuca alternifolia, porque ele ajuda a dar um... Ele seca, ele ajuda a anestesiar um pouquinho se tiver com dor e o óleo de lavanda também para cicatrizar. Então, para duas colheres de argila da Amazônia, cinza, duas colheres de vinagre de maçã, Se achar que a pasta ainda ficou um pouco mais grossa, pode acrescentar um pouquinho mais de água mineral, tá? De preferência, se quiser usar uma água deionizada, ela teria não íons ou destilada, tá? Mas pode ser uma água mineral normal. Mexe bastante, faz essa pasta e essa receita, ela deve ser aplicada. Em casa, a gente pode aplicar com um pincel. Nos locais onde são estabelecimentos que a vigilância sanitária tem que ser seguida uma legislação, a gente usa mais com espátula ou mesmo tá passando com as mãos. Existem pessoas que gostam de colocar com gase, tá? Eu, pessoalmente, gosto de passar ela pura. Ela vai ficar mais ou menos entre 15 e 20 minutos, dependendo da grossura, tá? Do que você fez. E ela tem que sair só quando ela estiver bem sequinha. Nesse secar, você pode fazer uma pequena esfoliação, que você já vai estar ajudando a minimizar e tirar esse extrato fórmio, que pode estar já um pouco mais seco e diminuindo a permeabilidade. E depois, lavar com água, de preferência fria. Nos spas, a gente pede pra pegar aquelas buchinhas que se faz com gase e o algodão dentro e umedecendo, tá? Pra não ficar, não machucar um pouco a pele da cliente e tirando aos poucos. Uma super sugestão, gente. Quem trabalha com argila, por favor, o que sobrar, de preferência, coloque nas mãos, coloque se tiver foliculite ou se tiver querendo clarear virilha ou axila. Mas se não for usar, não jogue em pia de cozinha, nem em ralo. Se tiver um vaso, é muito legal. Se você tiver um jardim, porque é uma matéria que está voltando pra própria natureza. Se não, ela endurece e pode entupir o encanamento, tá? Então, aqui, se você conhece alguém com acne, pode compartilhar. Lembrando que e-book 12 Dicas Baisâmia, pra vocês baixarem no Google. Perguntas? Teve uma pergunta da Mayra, do template anterior. E se for uma laranja, que ela não tenha a parte de furanucumarina? Eu não trabalho com óleo essencial retirando uma parte, tá? Porque aí eu estaria mexendo no que era uma terapia clássica, ela prega de trabalhar com óleo como um todo. Mas, se quiser usar, existem esses óleos que nós chamamos de desterpenados ou sem as furanucumarinas, tá? Tudo bem, Mayra? Alguma outra pergunta? Deixa eu estar vendo se tem. Bom, se não tem, o que a gente vai fazer agora? Cuidar dos lábios. Então, o que acontece? Esse post foi feito quando estava mais no inverno, né? E a gente começa a sofrer um pouquinho com essas consequências. De forma que o lábio vai ficar seco. Mas, agora, no verão, também acontece de o lábio ficar mais sensível, tá? Então, o que a gente vai trabalhar é pra deixar essa pele do lábio mais suave e até o lábio inteiro um pouquinho mais cheinho, né? Então, a dica é retirar essas pelinhas, tá? Que ficam por causa da secura. Tem pessoas que ficam com essa pele um pouco mais ressecada também no verão. Então, a gente vai fazer o seguinte, preparar o seu esfoliante e usando o óleo de amêndoa doce. Mais ou menos uma colher de sopa. Se quiser diminuir, tenta diminuir pra uma colher de sobremesa, tá? Por quê? Porque a amêndoa doce, ela tem um poder de emoliência muito grande. Então, ela auxilia a deixar a pele, o lábio mais suave, tá? E a gente pode usar algum produto, normalmente de cozinha, que seja mais caseiro, né? Então, aqui eu tô falando do açúcar demerara ou do açúcar mascavo. Não use sal de malai ou sal comum de cozinha, porque ele vai fazer uma esfoliação um pouco agressiva. Então, por exemplo, o açúcar cristal, ele pode ser usado, mas numa quantidade muito pequenininha, né? E se você quiser uma coisa mais leve, pode ser aveia. O pó de café, ele é maravilhoso, por quê? Como ele tem cafeína, ele ajuda a deixar seu lábio um pouco mais cheio, como o da Angelina Jolie, que tem um lábio maravilhoso, né? E a gente também pode colocar o mel nesse processo, que ele tem, além de uma ação bactericida, ele também ajuda na suavidade. Então, nós vamos usar o quê? O óleo de hortelã-pimenta, que vai fazer aquela sensação muito, muito, muito gostosa de quando a gente prepara esse balme labial, tá? Pra depois do uso dessa esfoliação. Mas ele pode ser usado também pra fazer esfoliação, por quê? Ele vai auxiliar nessa circulação do nosso lábio, tá? Sendo que na minha idade, 60 anos, a gente já começa a perder a parte de gordurinha. Então, vocês jovem, tratem muito dos lábios pra não ficar com aquele código de barro, tá? E aí a gente fala pra misturar tudo e aplicar em movimentos circulares. E depois, tirar sempre com água gelada, tá? Eu sei que as pessoas gostam de aguinha mais quente, mas a água gelada, ela traz mais tônus pra pele. E aí a gente fala que vai ficar com o lábio maravilhoso. E pode ser usado com fazer um balme, tá? E aí, no próximo, a gente traz como fazer. Lá pra frente, eu ensino a fazer o balme. Alguma outra pergunta? Alguma dúvida? Quantas gotas de lavanda e de melaleuca na máscara? Uma gota de cada. Eu não sei, provavelmente eu devo ter escrito. Se eu esqueci, então é apenas uma gota de melaleuca e uma gota de lavanda. É a mesma pergunta, a mesma pergunta. Alguma dica pra tratar foliculite? Essa mesma receita da máscara pra acne, você pode trabalhar para a foliculite, tá? É a mesma receita, o mesmo trabalho. Então, acho que foram essas as perguntas. Agora eu vou passar pro outro template, tá? Vou passar agora pra maquiagem caseira. Gente, é muito interessante. A gente tem visto uma série de maquiagens orgânicas. São bárbaros, tem marcas maravilhosas, tá? Eu tenho visto em várias feiras de produtos naturais, marcas nacionais muito interessantes. E a gente vai falar de algumas coisas. Então, por exemplo, de fazer um primer, tá? Ele pode ser um tonalizante e você colocar alguma argila pra cor ou simplesmente preparar pra receber a maquiagem. Então, assim, preparem um recipiente, uma xícara de água mineral morninha, uma colher de sopa de sal orgânico, sal normal, uma colher de sopa de alói vera, tá? Então, você compra essa alói vera, de preferência, se tiver uma boa alói vera pra ser comprada, ou eu tenho um gel de alói vera, ou você comprar a própria alói vera na feira, tá? E uma colher de sopa do óleo vegetal de amêndoas doce e cinco gotas do óleo de lavanda. Então, a gente vai colocar tudo isso num spray e antes de usar, a gente vai agitar muito. É como se estivesse fazendo um tônico junto com um primer, preparando a sua pele, tá? E pode estar espalhando com os dedos. Eu normalmente gosto de tamborilar, eu gosto de passar na minha mão, eu sempre ensino quando a gente vai fazer treinamento, de colocar na mão e na mão tamborilando, tá? E sempre de baixo pra cima, pra gente ter aquela lembrança que o músculo, ele tende a cair, a gente tem a ação da gravidade da pele, mas a gente vai fazer o movimento ascendente, tá? E a segunda dica é fazer um blush em creme, que pode ser usado como balme pros lábios também, derretendo duas colheres de sopa de abelha, pra quem é vegano, a cera de candelila, tá? Acrescentar uma colher do óleo vegetal de amêndoas doce e meia colher de sopa, se vocês acharem, pode ser pó de hibisco, pode ser o pó de beterraba, pode ser argila cacau, pode ser argila marrom, argila rosa, então isso depende da cor, do tom que você quiser fazer, e pode fazer de várias cores, tá? E aí se quiser fechar um pouquinho mais o tom, utiliza o cacau orgânico que a gente utiliza na nossa alimentação. Coloque tudo num pote e por favor, sempre que vocês estiverem fazendo um produto de vocês, naturais, lembrem de colocar a data que foi feita e o prazo de validade, que normalmente esses produtos, eles vão durar uns três meses, não mais do que isso, não faça numa quantidade muito, muito grande, tá bom? Alguma pergunta sobre isso? Eu compro em mercado, por exemplo, eu tô aqui na Vila Romana, perto com o escritório, então eu vou no mercado da Lapa e compro vários desses pós que a gente usa na alimentação, que eles são liofilizados, tá? E dá pra fazer uma série, nossa, tem de várias e várias e várias tonalidades, sendo beterraba, cenoura, hibisco, e dá pra gente se divertir, dá pra fazer sombra, blush, dá pra fazer tonalizante, é muito gostoso, é muito interessante. Alguma dúvida? Ah, a Débora veio pro Facebook, tá bom, caiu. Qual é o óleo mais indicado pro tratamento de psoríase? Na psoríase, eu gosto muito de usar calêndula, é uma receita que eu faço muito, isso não tá no template, nem no e-book, mas eu gosto de usar muito calêndula com lavanda, bergamota e cedro. Eu tenho resultado nesses 42 anos de tratamento, porque são patologias autoimune, na minha especialidade de síndrome do pânico e depressão, existem muitas patologias. Então, pra 30ml eu vou usar 20 gotas de lavanda, 15 de bergamota e 10 de cedro. Se tiverem dúvidas, depois vocês mandem pro atendimento, que aí a gente pode responder com um pouquinho mais de tempo. Agora, a gente tá passando, cuidado pra cutícula. Então, eu vou tá olhando aqui um pouquinho de lado, porque eu tô olhando vocês aqui, tô olhando lá do lado e eu não lembro muito bem as receitas, né? Então, o que a gente vai fazer? Cuidado com as cutículas. Então, quando a gente vai pra Europa e pros Estados Unidos, sem ser manicures brasileiras que estão lá fazendo um super sucesso, não se tira a cutícula. Por quê? Isso eu aprendi há muitos e muitos anos atrás com uma médica dermatologista, que é por onde entram todas as bactérias e a unha pode ficar mais seca, mais quebradiça. Então, uma das coisas que desde aquela época eu utilizo é fazer um tratamento pra cutícula. Na época, muito menina, eu via minha mãe pondo a mão em azeite de oliva, que não tinham todos esses olhos. Mas, desde que eu comecei a estudar uma terapia, fazer os protocolos, fazer os produtos em casa, há muitos anos atrás que não tinham nada disso, eu sempre passo na cutícula de manhã e à noite, mas eu sempre uso um pouquinho de uma espátula pra afastar a cutícula. Então, não ficar aquela cutícula mais feia e quanto mais você hidratar, menos cutícula você vai ter. Quanto menos você retirar, menos cutícula você vai ter. Mas, pra deixar uma mão bonita, uma cutícula bonita, aqui a gente tem uma sugestão. Então, assim, pra fazer um rolom, nós vamos ter esse rolom que pode ser de 10, de 15 ml, tem uns importados que são até menores, né? E a gente vai usar o óleo de semente de uva, mais ou menos uma colher de sopa nacional, ela tem uns 10 ml. Se forem colheres importadas, elas vão ter uns 15 ml. Aí eu coloco vitamina E, eu posso tanto estar acrescentando o germe de trigo, que ele é a vitamina C, a vitamina E, tá? Mas eu também posso comprar essas cápsulas que nós tomamos de vitamina E e colocar essas cápsulas, furar um pouquinho e colocar dentro desse óleo. E nós vamos acrescentar 5 gotas do óleo, 3 de lavanda e 2 de palma rosa. Por que a palma rosa, gente? A palma rosa, eu brinco, que ela é a prima pobre da rosa. Ela tem compostos fantásticos, que nem a rosa. Ela, para trabalhar a parte de estética facial, ela é maravilhosa, mas para a mão, as pessoas lembram de tratar muito do rosto, mas não lembram de tratar das mãos, tá? Então, a mesma argila que a gente puder fazer e depois tratar das cutículas, usar a palma rosa, usar o óleo de lavanda e pode ser usado. Aqui nessa receita, eu usei o semente de uva. Caso você queira, a gente pode também usar o de jojoba. Basicamente, aqui nesse e-book, eu estou dando o óleo vegetal de semente de uva, lavanda e a palma rosa. Se você quiser, você pode fazer um balme e aí você vai colocar num potinho. Você vai acrescentar uma cera vegetal, para quem é vegano, ou a cera de abelha, e duas colheres de sopa. Aqui eu falo de karité, mas pode ser a manteiga de manga também. Tem que derretê-las em banho-maria, depois acrescentar, misturá-las, acrescentar o óleo de semente de uva e por último, os óleos essenciais. Seriam três de lavanda e dois de palma rosa. E aí, lembrar sempre de rotular. Estou vendo um monte de gente nova aí, alguém tem alguma dúvida, algumas perguntas, lembrem sempre. Vamos baixar esse e-book e outros maravilhosos. E-book 12 dicas by Samia, baixe no Google, procura no Google, aí você achou, baixe esses e-books que a gente está colocando e a gente vai estar fazendo esses encontros com vocês, está mais em contato com vocês. Pode usar a planta de alói vera? Claro que pode. Normalmente, eu uso o meu gel de alói vera, porque ele tem extrato de alói vera, mas caso você queira, sempre tem em feira, perto de casa, e eu compro aquela própria alói vera ou babosa, que são plantas parecidas, corto ao meio e tiro aquele gel e preparo vários e vários produtos. Pode ser feito para o cabelo, pode ser feito para as mãos, para o corpo, para o rosto, para fazer envelopamento. Olha, a alói vera é um produto maravilhoso, é um ativo maravilhoso para a gente usar e pode ser usado ele normal. Aí, deixa eu ver, não tenho mais perguntas, vou passar para a outra. Aqui, a gente está falando de sabonetes caseiros, mas na verdade, eu me confundi um pouquinho. Então, o que a gente vai fazer? A cada 28 dias, aproximadamente, nossa pele com um ciclo de turnover, então, a gente precisa melhorar, porque em 28 dias, eles reproduzem. Aqui, eu estou falando também de uma esfoliação, mas uma esfoliação usando alguns ácidos que contém em algumas plantas. Então, eu estou falando do ácido AHA, que é o alfa-hidroácidos, que ajudam a remover a camada superficial da pele. O primeiro ácido é o ácido láctico, que pode ser encontrado no leite e em alguns produtos lácteos, como o iogurte. E aí, eu vou acrescentar o óleo de grapefruit. Por quê? Porque ele é uma esfoliação mais química, tá? Então, a gente não fala esfoliação, a gente fala de um peeling. E esse peeling, que nós chamamos de químico, dentro da aromaterapia, eles são feitos com óleos essenciais e produtos que nós achamos na nossa cozinha. Sou super adepta de nós fazermos os nossos cosméticos e usarmos o máximo de produtos naturais que a gente puder fazer, tá? Então, aqui, a gente está falando de uma colher de iogurte, uma máscara de iogurte com duas colheres de sopa, o óleo essencial de grapefruit de uma a duas gotas e a argila, que pode ser usada tanto a argila da Amazônia quanto a argila branca também. Podem ser qualquer uma das duas, aí depende muito da reatividade da pele. Talvez, nesse caso, como a gente já está usando iogurte, já está usando ácido lático e já está usando grapefruit, talvez eu recomende mais a argila branca. Tá? É super fácil de fazer, aplicar no rosto, deixar por 20 minutos e depois pode ser retirado com água fria. Existem várias frutas que contêm ácidos. O que a gente faz normalmente são frutas, como por exemplo, a maçã que tem o ácido málico, você pode estar batendo no liquidificador e misturando com argila e fazendo máscaras, tá? Pode estar usando o abacate, que aí ele é mais para nutrir. Pode estar usando óleo essencial de limão, uma gota ou duas, e também pode estar usando limão in natura. Lembrando, por favor, que os óleos cítricos, laranja, limão, tangerina, grapefruit, não podem ter exposição ao sol depois do uso desses óleos. Tá? Aqui eu estou falando do ácido málico, que também pode vir do vinagre de maçã e pode ser usado com argila e açúcar e fazer uma esfoliação. E o ácido glicólico, que ele vem da cana de açúcar e a gente pode usar fazendo uma esfoliação leve ou simplesmente misturando o açúcar com água e usar na argila. Eu uso muito aveia, eu uso muito farinha de arroz, porque aí nós temos o ácido ferúlico, o ácido gólico e todas essas substâncias que nós usamos na cozinha, elas são excelentes e na estética elas são extraídas e nós usamos dentro de cosmético. Por que não usar a própria substância, o próprio vegetal a nosso favor? Junto com óleos vegetais, óleos essenciais e esses ativos maravilhosos que a natureza tem. Tá? Aqui eu estou dizendo duas colheres de sopa de açúcar orgânico, pode ser o demerara ou mascarro, ou cristal, mas de rasura bem fininha. Duas colheres de sopa de mel e meio limão espremido na hora. E uma gota do óleo essencial de grapefruit e uma gota do óleo essencial de limão. Não quer usar o mel? Troque o mel pela argila e dilua um pouco mais de água. Isso são receitas que cada um vai adaptar. Misture bem e aplique. Depois espere de 20 a 30 minutos. Antes de retirar, faça uma leve esfoliação, como eu tinha dito na outra, no outro template, tá? Retire com água e aplique o óleo vegetal de jojoba, que é o mais parecido com o nosso sebo, tá? E sempre lembre de aplicar um filtro solar. Infelizmente, eu ainda não achei um filtro que seja muito efetivo, mas naquela receita que eu falei do primer, se você usar uma argila, ele está fazendo um fator de proteção, tanto físico quanto químico um pouquinho, tá? Curtiram as dicas aqui? Tem alguma dúvida? Não? Está todo mundo me dando positivo? Vamos lembrar de baixar. E-book, 12 dicas, Baisâmia, entre no Google, coloque essa forma de busca e você vai entrar e vai baixar. Tá bom? Vou passar para a outra dica, a pele ressecada. Aqui a gente botou pelo frio, mas também pode ser pelo sol. Então, uma pele ressecada, tanto no inverno quanto no verão, pode deixar um aspecto feio, aquele aspecto mais esbranquiçado. Normalmente, a gente vê muito nas pernas, né? E pode começar a gerar uma coceira e pode rachar. O que acontece? Isso pode gerar uma dermatite, tá? Então, a gente tem que saber que a hidratação e nutrição são formas muito importantes da gente tratar a nossa pele, tá? Os cremes e loções são itens básicos, mas que tal preparar alguma barra de manteiga hidratante e tornar o processo mais engraçado e mais gostoso, né? Então, a gente vai separar os seguintes ingredientes. Uma xícara de manteiga de karité, normalmente depende da quantidade. Eu gosto de fazer sempre com xícara de café pequenininho, porque eu gosto de fazer uma pequena quantidade, tá? Para não ficar com muito tempo. Então, uma xícara de café de manteiga de karité, uma xícara de café de cera de abelha ou cera vegetal, a de candelila, tá? Se for vegano. Meia xícara de óleo vegetal de coco, que ele é super nutritivo para o inverno e no verão, além de nutrir, ele também dá uma resfriada na pele. E meia xícara de óleo de café de óleo vegetal de calêndula. Por que óleo vegetal de calêndula? Quem me perguntou da psoríase, por que eu recomendo a calêndula? Porque ela é um poderoso óleo anti-inflamatório, tá? Então, para todos os tipos de dermatite, de pele seca, dermatite atópica, dermatite de contato, eczemas, psoríase, a calêndula é o óleo que eu mais recomendo. Se quiser acrescentar outro óleo, mas lembrando, o óleo de calêndula pode ser com óleo de coco, pode ser com óleo de jojoba, aí vocês vão decidir. Essa receita eu coloquei o óleo de coco, tá? E uma colher de chá de vitamina E. Então, pode ser o germe de trigo ou podem ser umas quatro cápsulas que a gente encontra de vitamina E, tá? De 20 a 30 gotas de um óleo essencial, sendo metade de gerânio e metade de lavanda. Nessa quantidade de gotas, você vai escolher pelo aroma. Agora, sabendo que os dois olhos, o de lavanda, ele é um citofilático potente, então ele vai estar trabalhando, ajudando a nutrir a sua pele e o gerânio eu uso muito para peles mais maduras, principalmente de mulheres em climatério ou menopausadas. Então, são dois olhos que ajudam muito a nutrir a nossa pele. E aí, se você quiser uma fórmula para hidratação de pele sensível ou para beber, diminua 10 gotas do óleo de lavanda, tá? Não vá usar gerânio, aí é só o óleo de lavanda. Derreta as manteigas, a cera, o óleo de coco em banho-maria e depois deixe esfriar alguns minutos. Acrescente mais óleo vegetal de calêndula e os óleos essenciais por último. Misture tudo e coloque em forminha de silicone. Tanto pode ser, quem tiver daquelas antigas de gelo, a única coisa que fica muito chato para retirar se elas não forem de silicone. E vocês podem montar em vários tipos, fica uma graça, você pode montar dentro de um vidro também, serve de presente para final do ano. Eu, há muitos anos atrás, quando eu comecei com aromaterapia, os meus presentes de Natal todos eram feitos com aromaterapia, então todas essas receitas elas são acumuladas de muito, muito, muito tempo. Vocês ainda vão ter acesso a muitas outras e era uma forma de eu presentear as pessoas com o meu amor, com o meu carinho e com produtos naturais muito bons. Tá? Locais quentes farão as barras derreterem um pouco mais. Tá? E locais mais frios elas ficam mais endurecidas. Se você quiser, por causa do verão, deixar dentro de geladeira e só a hora que você for usar, você retira da geladeira e coloca no seu banheiro pra utilizar e volte pra geladeira. Tá bom? Aí a gente vai falar de cuidado pra bebê. Bom, nem preciso falar que bebê é muito fofo, né? Pra quem segue a Baisâmia ou me segue no Samia Maluf Underline Oficial, principalmente no meu, né, vê muita foto dos meus netos. E desde que eu tinha os meus três filhos pequenos e eu agora com cinco netos, todos eles foram tratados sempre com óleos essenciais, óleos vegetais e todas essas receitas, né? Então, o que que a gente vai fazer? Vai ensinar a fazer uma limpezinha, tá? Que pode ser com água morna, de preferência de algodão, né? Por favor, que é muito melhor do que essas toalhas descartáveis. O óleo de calêndula que a gente falou agora há pouco que é um super calmante, tá? E melhor que o Bepantol. Eu errei, o Bepantol tem BE, tá? É Bepantol. Mas eu não uso o Bepantol nem uma série desses cosméticos ou dessas pomadas já prontas. Então, a gente vai diluir esse óleo de calêndula numa baixa dosagem com basicamente 5% de óleo essencial de lavanda. Então, pra quem sabe a regra de três ou então pra cada colher de sopa basicamente duas gotas, né? E fazer um talco também que basicamente a gente vai usar três colheres de maisena ou pó de araruta e pingar uma gota do óleo de camomila romana ou lavanda. Ou se quiser podem usar os dois. Então, essa forma dessa limpeza com óleo de calêndula e depois esse talco eles são excelentes pra estar usando em cada troca e também quando o bebê começa a trocar os dentes que a urina ela muda o pH e dá uma pequena assadura a calêndula a calêndula com lavanda é excelente pra tratar essa parte de assadurinha que pode dar pela mudança de pH da urina do bebê. Tá? E pra preparar a sua pomada pra trocas de fraldas a gente vai usar meia xícara aí pode ser uma xícara que a gente usa de café com leite né? De coco uma colher de sopa do óleo de calêndula meia xícara de manteiga de carité ou pode ser a de manga aí a gente vai tentar usar orgânica 10 gotas do óleo essencial de camomila ou lavanda ou você pode dividir 5 de camomila romana e 5 de lavanda e derreta a manteiga o óleo de coco depois esfria passa pro local onde você vai armazenar acrescenta os óleos essenciais e mexe deixa tapado rotula data de fabricação coloca sempre um lote em todos os produtos que eu esqueci de falar e coloca prazo de validade de 3 meses quer algo mais consistente do que pó gloss acrescente antes de bater uma colher de sopa do pó de araruta ou de maisena que ela vai ficar aquela pomada um pouco mais grossinha não tão líquida tá? chegamos aí a mais uma um final de um template alguma o meu bebê tá sim com essa fase de dentição tem algum substituto pro óleo de calêndula? não tenho esse no momento então Cristiana basicamente o que eu mais recomendo seria o óleo de calêndula os outros óleos eles tem mais vitamina E mais vitamina D como o abacate mas como anti-inflamatório seria mais o calêndula agora se você tiver um óleo vegetal enquanto você não consegue comprar o de calêndula e quiser usar lavanda acrescenta no óleo vegetal que você tiver o óleo de lavanda tá? mas de preferência com o bebê tenha sempre o óleo de calêndula ele é assim calêndula e lavanda são óleos que com criança a gente e melaleuca também tenha sempre por perto tá? aí você baixa lá no Baisame www.baisame.com.br entra no nosso online você compra os nossos produtos tá bom? vamos falar de mau cheiro então assim chulé quando eu vou dar aula eu tenho que lembrar que eu não posso falar chulé né? então eu tenho que falar bromidrose então sapatos que tem que ficar fora do armário pés que transpiram em excesso sim os óleos essenciais podem ajudar com esses probleminhas a dica de hoje é um desodorante em talco para pés e sapatos e pode ser usado diariamente eu posso colocar um pouquinho de talco dentro? pode tá? na verdade vai ser maizeno araruta se não for um daqueles sapatos clássicos pretos né? pode ficar mais branquinho mas ele não tem problema então a receita é bem simples separe 6 colheres de sopa de maizeno de pó de araruta 3 colheres de sopa de bicarbonato de sódio lembrando que existem algumas pessoas que podem ter uma reatividade com o bicarbonato eu dou algumas receitas de bicarbonato de desodorante que vão bicarbonato e algumas pessoas têm me relatado até com alguns desodorantes que estão aí no mercado que acabam ficando com alguma irritabilidade então veja como é que você reage ao bicarbonato né? e 20 gotas do óleo essencial essas 20 gotas podem ser divididas entre óleos essenciais que são divididos nos óleos lemongress porque ele ajuda em bactérias ele é um neutralizador de odor e ele trabalha tanto micose único micose pede atleta qualquer tipo de bactéria na podologia a gente utiliza muito lemongress tá? lembrando sempre que ele é um óleo que contém citral é um aldeído e que ele também pode ser um pouquinho irritativo então faça um teste antes de você colocar hortelã do brasil ou alecrim porque eles vão ajudar a trazer esse frescor eu gosto muito da hortelã pimenta ou da hortelã do brasil as duas tem uma quantidade de mentol e de mentona elas tem algumas diferenças pra parte respiratória mas pra esse uso nos pés não tem problema e o cipreste gente o cipreste ele é excelente pra quando tem muita umidade muito suor nos pés nas axilas também isso pode ser usado na axila também mas ele não tem aquele problema de tamponar então ele simplesmente é um vaso constritor ele vai agir melhorando nessa bromidrose e pra quem normalmente faz aquelas pizzas embaixo do braço ou no pé que fica aquele suorzinho deixa aquele cheirinho não muito agradável no tênis no sapato tá então caso não queira o pó nos sapatos uma dica é fazer saquinhos com esse pó ou giz eu uso muito giz pra quando eu quero colocar no lugar e coloque os óleos essenciais e faça um sachê ou pode usar o saguioque também e aí colocar basicamente as gotas dos óleos essenciais gostaram da dica? alguma pergunta? óleo indicado como relaxante a Giovana tá não peraí a Karina Carvalho tá perguntando bom óleos relaxantes a lavanda é excelente pra você tá usando pra dormir mas eu tenho falado muito de um óleo chamado petigrã que ele é da mesma árvore da laranja porque a laranja a árvore de laranja ela produz o óleo da flor de laranjeiras que é o nérole da folha que é chamado petigrã e da laranja então petigrã é um super relaxante a liceia com beba também o palmarosa também a artemísia também aí depende da escolha do aroma tá mas entre aí e verifique o petigrã a palma rosa tá deixa eu ver pode acrescentar dolomita pode pode acrescentar a dolomita mas pra fazer o sachê tá pra passar no pé não Rose obrigada pelas suas orientações priorizando os alimentos e a natureza em suas receitas cosméticas parabéns pelo seu equilíbrio sua sabedoria e generosidade em dividir imagina a minha obrigação tá dividindo com vocês viu isso eu faço com a maior felicidade quando eu tô estudando e depois o Daniel fala vamos fazer uma gravação vamos escrever alguma coisa vamos dividir num webinar é uma das coisas que eu mais gosto de fazer nas minhas aulas eu divido o que eu puder eu sempre brinco com meus alunos e falo em ranking a minha linha vamos passar pra outra receita tem algum pra axilas escuras então lembra quando eu falei na argila pra acne então pra você tirar essas manchas escuras tanto pra foliculite quanto pras axilas escuras use a argila da Amazônia e a lavanda e a melaleuca e se você quiser clarear mais você pode usar o óleo de rosa mosqueta aí você vai usar a noite pra durante o dia não ficar tão melado tá bom aí se quiser depois a gente pode responder um pouco mais o que a gente vai falar agora desodorante natural então muitas pessoas já trocaram alguns cosméticos e passaram a usar produtos naturais em seus cuidados diários porém desodorante ainda é um tabu entre alguns porém você sabe que o seu desodorante faz no seu organismo nossa tem tanta coisa isso é uma coisa que eu já tirei há mais de 40 anos tá então os antiperspirantes são ideais para o nosso corpo não eles tamponam e são péssimos será que os ingredientes usados em algumas composições não intoxicam o nosso corpo provavelmente a gente está intoxicada com um monte de coisa que a gente está usando então vamos fazer um teste por um tempinho tá bom então a transpiração é algo normal ela tem que ocorrer tá mas a gente vai fazer algumas formas de desodorantes então você pode preparar uma versão em pó com argila com maisena o bicarbonato e óleos essenciais ou líquido com leite de magnésia e óleos essenciais e eu acrescento um pouquinho de água tá a receita de hoje ela é mais sólida e leva meia xícara de óleo de coco lembrando meia xícara de café meia xícara de bicarbonato lembrando para fazer o teste meia xícara de maisena e 18 gotas de óleo essencial sendo 9 gotas de cipreste que é o antiperspirante e o tea tree ou a melaleuca que ele é bactericida fungicida e antivirótico e que vai ajudar nas bactérias basicamente esses dois óleos eles já vão dar conta mesmo sendo pessoas que em época de menstruação ou que esteja no meio do seu ciclo a gente sabe que as mulheres mudam um pouquinho do odor corporal tá mas eles têm ajudado bastante eu basicamente oscilo entre os dois e quem quiser nessa receita usando a maisena bicarbonato e óleo essencial se quiser fazer cremoso pode botar um pouquinho mais de manteiga de karité tá e botar a vitamina E pra ter uma conservação ele vai ficar um pouquinho mais melado tá um pouquinho mais suave aqueça o óleo de coco para deixá-lo líquido e acrescente os óleos essenciais e também os ingredientes em pó mexa tudo até obter uma consistência homogênea coloque em pote que em barra acrescente um quarto de xícara de cera de canaúba ou cera de abelha ou cera de candelila tá com óleo de coco na hora de derreter tudo em banho maria e siga a mesma sequência coloque em forminhas ou um frasco de desodorante bastão se quiser um aroma diferente ou personalizar o aroma além dos óleos essenciais acima acrescente outro diminuindo os demais não passe de 18 gotas tá gente e depois manda pra pra nós qual foi a sua experiência e nessa mudança de cosméticos pra cosméticos que vem da cozinha com óleos vegetais e óleos essenciais quais as experiências o que tá sendo trazendo de benefício pra vocês tá alguma dúvida a mais óleo pra coceiras no pé tipo aquelas bolinhas sempre enxugo muito bem mas não sei tenho reações a produto de limpeza se eu não me engano Clélia essas bolinhas elas são a hiperhidrose elas são bolinhas que estouram e depois coçam e se você coçar muito isso pode infeccionar e gerar outras coisas na verdade você tem que melhorar a tua parte de relaxamento a gente nota que em épocas que as pessoas tem um estresse mais exacerbado tá acontecem alguns órgãos de choque então ou psorias ou essa hiperhidrose sempre tem alguma coisinha então comece a se observar pode usar essa mesma receita quando você tiver com essas bolinhas pode usar a lavanda que ela vai cicatrizar se tiver coçando muito usa o óleo de hortelã-pimenta que ele minimiza esse itin essa coceirinha tá bom essa argila da Amazônia é de qual cor ela é cinza tá ela é uma argila que os índios tá ribeirinhas lá na Amazônia eles usavam pra se deixarem maquiados de branco nos rituais e nós fomos observando com um trabalho com as empresas que fazem essa extração que ela é extremamente secativa ela faz uma troca metabólica e desintoxica a pele tira oleosidade o que a argila verde faz eu prefiro fazer com a cinza tá é uma argila da minha escolha tanto que no meu portfólio de produtos eu não tenho a verde porque eu uso essa cinza tá bom alguma dúvida mais tem o melasma qual é o mais recomendado então a gente tem um tratamento que é pra fazer com rosa mosqueta a própria argila e o óleo de limão lembrando que este tratamento pra melasma cloasma tem que ser feito à noite e usado óleo de limão e rosa mosqueta à noite e a máscara da argila à noite não é mágica tá não vai desaparecer mas deixa a qualidade da pele muito muito boa e cuidado com os lábios novamente né o lábio seco tem que ter uma aparência feia ele pode ter uma aparência feia que pode rachar e pode até se machucar então o nosso cuidado com a estética com os lábios nós vamos fazer um outro balme hidratante então a receita de hoje vai cera de abelha ou cera de candelila se você quiser a vegana né se preferir em estilo gloss coloque no rolon óleo vegetal vitamina E e já tá pronto pra preparar o seu balme separe em uma panela em banho maria duas colheres de sopa de cera de abelha ou a outra em flocos duas colheres do óleo vegetal de amêndoas doce ou girassol duas colheres do óleo vegetal de coco comece derretendo a cera e depois fora do calor você deixa esfriar e coloque os óleos os demais óleos essenciais mexa pra misturar e esfriar mais um pouquinho e aí acrescente uma colher de café de vitamina E e dez gotas do óleo essencial de hortelã e pimenta se quiser também hidratar mais pode dividir essas dez gotas entre cinco de hortelã e cinco de palma rosa esse óleo o essencial de hortelã e pimenta ele vai deixar aquela sensaçãozinha gostosa de refrescância é a mesma coisa que eu falo se você está namorando ou é casada e de manhã você quer dar uns beijinhos todos o que você faz? deixa o óleo de hortelã e pimenta do lado pega põe um pouquinho no dedo põe um pouquinho na língua e pode passar esse balme nos lábios fica a dica aí é da Sâmia Maluf não é da Baisâmia não alguma coisa diferente? Oi Aline e para a unha dos pés com fungo que deixam aquela unha preta fungos persistentes que nem laser adiantou então Aline eu tenho um produto chamado Anex ele vai o óleo de nin o óleo de calêndula e vão oito óleos essenciais porque eu vi que tem alguns fungos que eles são muito resistentes então eu coloco tomilho cravo titripa uma rosa canela nossa tem um monte e esse eu tenho obtido muito resultado tá mas ele chama Anex se você quiser comprar ele já pronto ele é maravilhoso tá eu tenho feito muita experiência e na área de podologia ele tem dado muito resultado encontramos tudo na baisame até a cera de abelha não gente eu não consigo vender tudo isso porque eu teria que comprar numa grande quantidade e eu não faço esse uso quando eu produzo eu compro pra fazer os meus produtos mas procurem no google apicultura e aí vocês vão achar a cera de abelha ou cera de candelila tá bom última dica que vocês devem tá já lotados de baisame e samia maluf então vamos fazer um sabonete caseiro eu amo fazer sabonete e faço até o meu sabão de lavar roupa então existem vários métodos de produção de sabão alguns são como hot ou cold process e exigem um maior conhecimento e tempo e ingredientes que vão ser manuseados mas são maravilhosos a dica que eu vou dar pra vocês é um pouco simples é vocês comprarem já as barras prontas vocês derreterem cortarem em pedaços e derreterem em banho maria se quiser dar um pouco mais de nutrição acrescentar não muito óleo vegetal e aí os óleos essenciais então isso significa se você for produzir uma barra de um quilo usará de 5 a 30 ml de óleo essencial pelo menos 1% para os óleos de especiarias o ideal é usar dosagens mais baixas por exemplo cravo canela gengibre e os mentolados caso você goste de uma refrescância pode usar um percentual que ela vai variar entre 1% meio por cento acho que meio por cento tá pra atingir os ingredientes pode usar colorau pó de beterraba hibisco chá verde todas as argilas que além de tudo é maravilhoso sabão sabonete com argila e se quiser um toque especial coloque flores secas ervas secas eles ficam lindos lembra que eu falei dos produtos produtos pra natal gente é maravilhoso vocês fazerem um balme pros lábios uma máscara já de argila pronta um sabonete pra cada pessoa faz uma cestinha bonitinha e tudo com óleo baisânia né gente vamos dividir aqui o conhecimento e eu tô esperando vocês lá na loja online tá laranja com argila é pra pele oleosa hortelã e chá verde traz desintoxicação alecrim e sal grosso pra esfoliação e lavanda com flores de calêndula pra peles sensíveis e geraní e hibisco pra peles maduras e que tal limão com bucha vegetal é uma delícia fazer sabonete com bucha vegetal e aí você pega aqueles tubos de construção e faz o sabonete lá dentro é muito legal deixa eu ver aqui bom então pra quem baixar o ebook tá onde tem as nossas receitinhas nós vamos dar um cupom de desconto então entrem no google procurem 12 dicas baisânia aromaterapia baixem os nossos ebooks e tenham o cupom de desconto deixa eu ver agora aqui carina estou amando as dicas aline mirque linda se você tiver você pode estar fazendo aí para os seus pacientes amei a live muito obrigada então aí fica um pouquinho de mim da baisâmia espero ter contribuído um pouco mais para vocês e fiquem aguardando eu vi alguma coisa de gravação mas a nossa equipe toda está à disposição de vocês eu e a equipe baisânia estamos agradecendo muito a todos vocês a gente quer dividir conhecimento atendimento natureza amorosidade tudo que a gente puder passar de bom para a gente ter uma vida melhor e um mundo melhor eu agradeço a vocês todos que me acompanharam aqui fica um beijo grande beijo todos para vocês muito obrigada e aí